E em primeiro lugar, o Santo André do Paulo. Pessoal, tudo bem? Hoje, sexta-feira, nós estamos aqui na Avenida Paulista, aqui atrás da gente o Mássio, e acabamos de receber, de ganhar um prêmio, mais um prêmio das boas práticas da nossa gestão, um prêmio que a gente leva com muito carinho para a nossa gente, para a nossa cidade, do Instituto Cidades Sustentáveis. O projeto Santo André, 500 anos, foi premiado pelas práticas de sustentabilidade. Então, estamos compartilhando com vocês esse prêmio, acabamos de receber, e agora vamos lá para Arraial Solidário, para dividir esse prêmio com a nossa gente. Valeu e parabéns a toda a nossa equipe, representada aqui pelo nosso secretário Acácio, e para toda a equipe de governo que tem feito um brilhante trabalho, que já foi muito premiada, né Carolina, em várias áreas, e hoje, na área de Cidades Sustentáveis, mais um prêmio, primeiro colocado em governança para a cidade de Santo André. Valeu, gente, abraço! E aí E aí E aí